Você deve ter ouvido que muito lixo acaba no mar. Mas quanto vem das praias, mangues e rios de Pernambuco? O que fazer para melhorar? Para responder a estas perguntas, um amplo diagnóstico traçou o panorama do lixo no litoral de Pernambuco. Através dele foram identificadas nada menos que 624 situações de contribuição de lixo em 15 municípios costeiros. É muita coisa! 80% desse lixo é plástico, na maioria embalagens e descartáveis. Ao se fragmentar, viram microplásticos, que prejudicam o ambiente e podem retornar para a gente nos alimentos. Tratar isso é necessário pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 12 e 14 da ONU. A não geração e a redução dos resíduos devem ser prioridade, inclusive por meio de regulações, já que a reutilização e a reciclagem também causam impactos. Um elo crítico está no tratamento e disposição adequada dos resíduos, passando pela gestão da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos nos municípios. Um exemplo disso é a proibição em Fernando de Noronha, desde 2018, de produtos plásticos descartáveis. Diante deste diagnóstico, reuniram-se representantes do poder público, do setor privado, da sociedade civil, pesquisadores e associações interessadas, como a dos pescadores. Juntos, em três encontros, elaboraram o PACOMAR, Plano de Ação de Combate ao Lixo no Mar em Pernambuco. É um marco no Estado. Tendo como norte prevenção, controle e combate do lixo no mar, o PACOMAR tem seis eixos de atuação. Gestão de resíduos sólidos, pesquisa, inovação tecnológica e extensão universitária, instrumentos econômicos, legislação e normatização, educação e comunicação ambiental e situações emergenciais. Vamos limpar o mar de Pernambuco e cuidar do meio ambiente e de todos nós. PACOMAR, Plano de Ação de Combate ao Lixo no Mar em Pernambuco. Conheça e participe!